Eu vivi um momento que despertou esse lado de querer mostrar a minha sensualidade, que foi quando eu namorei, né? Eu namorei há um ano e meio atrás, e esse namorado eu fui muito apaixonada por ele, e quando eu estava com ele eu me sentia muito sensual. E aí eu falei, ai, eu quero falar disso, ai, eu quero escrever sobre isso, eu quero mostrar isso. Eu sou sápio sexual. Sápio sexual é a pessoa que só se interessa pelo intelecto, que só sente atração sexual pela pessoa que está na mesma frequência psíquica. Então eu fiz a escolha, eu faço a escolha de me privar, de me decepcionar. Então eu sou muito feliz, embora não transe muito, porque eu não tenho tempo e nem saco pra gente babaca. E ser mulher independente, com atitude, eles fogem. Eles têm medinho, eles têm fetiche com a gente, mas eles não querem ficar andando de mãos dadas com a gente. E eles têm medo da gente que já chega e fala, o que que é? Não, calha a sua boca, agora eu não estou afim de falar com você, não, hoje eu não quero transar, com licença, eu vou pagar a conta. Eles passam mal com isso. E por causa disso, eu falei, ah, eu não vou ser a princesinha que eles querem, entendeu? E quem foi meu grande amor? Eu tive quatro namorados na minha vida. Tá vendo? Um deles, o pai do meu filho. Mas o que eu mais fui apaixonada, eu acho que foi o último. Mas eu acho que não foi uma paixão, eu acho que eu fui obsessiva. Eu reconheci a obsessão em mim. O que eu gosto é quando eu fico andando assim na rua, e eu vou no mercado, ou eu flerto com alguém que não sabe quem sou eu. E aí é muito mais legal, porque você vê a pessoa interessada em você. Não sabe o seu nome, não sabe o que você faz, e gostou da sua voz, do jeito que você fala. Isso é mágico. Inclusive, eu vou voltar para Nova York e viver esse momento novamente. Será que eu posso aproveitar essa entrevista para dizer que se tiver algum homem, ou mulher, não sei, porque aqui é para os dois lados, Beto. Se tiver alguém aí sápio sexual, que se identifica comigo, fica aí só me olhando e me admirando. A gente nunca vai se encontrar, porque a gente é assim. Tchau, tchau.